Música Ela me falou que carrei minha bebida Que baila, que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e não tomo uma galinha Que hoje tenho receita, sei o que está vindo Ela me falou que carrei minha bebida Que baila, que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e não tomo uma galinha Que hoje tenho receita, sei o que está vindo Hoje eu descobriu, onde acontecia festa Ela me chamou de canto, chega no camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode Minha novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Ela me falou que carrei minha bebida Que baila, que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e não tomo uma galinha Que hoje tenho receita, sei o que está vindo Ela me falou que carrei minha bebida Que baila, que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e não tomo uma galinha Que hoje tenho receita, sei o que está vindo Hoje eu descobriu, onde acontecia festa Ela me chamou de canto, chega no camarote Vê se pode, vê se pode A novinha vem chegando em cima do camarote Vê se pode A novinha vem jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha vem chegando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha vem chegando em cima do camarote A CIDADE NO BRASIL